A Maiara, dupla da Maraísa. Maiara, exatamente, a dupla preferida da nossa fofolinda. Olha só, será que ela tá de trelelê com alguém? Vamos ver aí o que que ela publicou, vai. É isso? Um bumerangue segurando aí um buquê de flores do nada, do nada. Ela publicou esse videozinho segurando esse buquê de flores, não falou nada, não disse quem recebeu, não agradeceu ninguém publicamente. Pelo amor de Deus, não é o Fernando, né, Wagner? Pelo amor de Deus, né, que não seja dessa vez. Mas esse story aí, ele tem uma função clínica. O Wagner, ele sabe, gente, conta pra gente, vai. Deixar a concorrência em choque, essa é a função desse story. Com certeza, eu ia falar porque assim, tem uma amiga que também, tipo, às vezes ela ganha de uma amiga, um coraçãozinho, uma flor, daí ela aposta, aí amiga, ela aposta. Você entregando suas amigas aqui, que tipo de amiga que é você. É que daí assim, é pra daí a rapaziada falar, achar que tem aquela concorrência toda. Mas na verdade o alvo, ele tá ali, entendeu? Sabe o que eu acho? Desculpa. Eu acho que é biscoitagem, lançamento de música que tá vindo aí. Novo lançamento de Maiara e Maraíza, buquê de rosas. É um gatilho, hein? Anotem essa. É um gatilho. Anotem essa, é uma possibilidade. É porque ela não tá muito feliz com quem recebeu flores. Será que é do Fernando? Pelo amor de Deus, esse casal já deu, né? Eu torço, vou aproveitar que a Cecília tá aqui e vou falar, eu torço mesmo pra que não tenha volta, já deu esses dois. A Cecília fica torcendo? A Cecília é muito fã das duas e é fã do casal e torce pra eles voltarem. O que que você acha de Wagner e Maraíza? Você entendeu? Uau? Será? Vem aí. Ah, vem aí. Brincadeira, Zapata, sim. Eu acho que já desgastou a imagem dos dois. Dos dois, ó. Eu acho que eles precisam dar um ponto final nisso, né? Lógico, eles que sabem da vida deles, né? Quem sou eu pra opinar. Mas, a meu ver, é melhor que a vida siga. Cada um vai ser feliz, né? É. Enxerga.